Galera, hoje dia 1º de outubro, dia do vendedor, olha só quem eu encontrei aqui no centro da cidade, na rua do imperador, ele, Ney, a voz da cidade, quer deixar um recado pra você hoje, esse dia especial, dia do vendedor, eu sou vendedor, ele é vendedor, eu vendo ideia, ele vem de formação, você, o que você vende, qual é o seu sonho, qual é o seu projeto, conta pra gente, eu sou Alexandre Pereira no canal, conhecimento é poder, não deixa né, de curtir lá, Youtube, Alexandre Pereira, Instagram, conhecimento é poder, o LinkedIn também, tá lá, das empresas, Alexandre Pereira, Ney, vamos falar aqui, manda uma homenagem, um abraço pros nossos amigos empreendedores. Com certeza, Alexandre, quero parabenizar você pelo canal aí, pedir a galera que curte lá, vai lá no Youtube, conhecimento é poder, você vai ter informações muito importantes. A todos os amigos empreendedores, vendedores, a nossa homenagem, o nosso carinho, como o Alexandre disse aqui, ele vende ideias, eu vendo informação, todos nós em algum momento vendemos alguma coisa. O segredo pra ser um bom vendedor é perseverar sempre e acreditar naquilo que faz. A nossa homenagem, o nosso abraço, o nosso carinho, de toda a equipe lá do programa Voz da Cidade, espero vocês, segundas, quartas e sextas, 11h30, no canal 16 e lá no Facebook da nossa página, Facebook barra Voz da Cidade. E não deixam de felicitar aqui o canal do Youtube do Alexandre, conhecimento é poder, você vai ter muitas informações legais. Vendedores, aquele abraço. Parabéns a todos, vamos juntos.